Hoje é importante, hoje mais um mês E os nossos olhos sonharam a primeira vez Se eu quero uma primeira vez Perceba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde, guarda o meu coração Eu, caminho de piquei Não foi à toa Mas meu amor foi liberto E eu, caminho de piquei Tão tantos anos de carinho Não chega o tempo nunca mais, prometo E eu, vamos comemorar Que a noite é nossa Abre teu coração E canta a cor E eu, caminho de piquei Aqui, ó Os teus olhos refletem nos rios O farol das estrelas Chega por nós um dos meus sonhos Para não me errar Nossa, cara, meu porto de amor Onde está feliz Para revelar E eu, caminho de piquei Com teu corpo de piquei Com teu corpo de piquei Com teu corpo de estrela Eu, caminho de piquei E 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 eu, caminho de piquei Vem me beijar E eu, caminho de piquei E eu, caminho de piquei E eu, caminho de piquei Dei tanto amor pra você Dei tanto amor pra você Mas você não vai entender Ele adorou o bem de mim Ele adorou o bem de mim O amor nasceu E foi fim E foi fim pra nós juntos Mas eu, caminho de piquei Foi bom enquanto Esse momento Esse amor Ele adorou o bem de mim Mas vou viver De novo a paz É na Rádio Mania E dessa vez Vou acertar É no coração É no coração E nunca mais vou errar Onde errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Onde errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender Como assim Eu chego em casa E as malas no sofá Diz pra mim Que vamos viajar Especial Olha aqui Olha aqui Cê tá chorando O algo aconteceu Já senti Viajando Tô eu Essas roupas São, são suas E se chorar De novo a Deus Quer me abandonar Beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei Na vila do cinema O abraço que até hoje A mão que escreveu O mais lindo poema Pra você ler Naquele altar As pernas que me deram Fone Eu também quero Parece que deixei Você sem opção Desfaça as malas Porque vai ser impossível Você sair E aí Olha aqui Cê tá chorando O algo aconteceu Já senti Viajando Tô eu Essas roupas São, são suas E se chorar É uma dele Quer me abandonar Beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei Na vila do cinema O abraço que até hoje Eu vou te inspirar A mão Escreveu O mais lindo poema Pra você ler Naquele altar As pernas que me deram Fone Eu também quero Parece que deixei Você sem opção Desfaça as malas Porque vai ser Impossível Você sair Aqui Sem coração Sem coração Oh 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 Sei que você gosta De brincar Radiomania Especial Você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti Então irá pensar como eu sonhei Não vai, não vai, você é quem quer Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Radiomania Você Radiomania Especial Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente do amor Radiomania Isso é amor Isso é amor Radiomania Canta com a gente Dependente Dependente Tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do amor Maria Como é que a gente se apaixonou? Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente do amor Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é amor Rádio Mania Queria aqui pedir uma salva de palmas Pra todos vocês ouvintes Todos vocês que vêm cantando Curtirem esse momento junto da gente, tá bom? Obrigado Vamos cantar juntos? Se morre Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Obrigado Rádio Mania Rádio Mania Quando fica Blue Quando o sol se põe na lua Especial Quando fica Blue Quando o sol se põe na lua Especial Quando fica Blue Quando fica Blue A nossa paixão A nossa paixão A sua paixão A sua paixão O universo Onde pode ser nosso amor Nosso amor É natural Resiste na animação É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acender o coração E o que não quer É o que? Eu posso amor Forro de cada manhã É lindo É o que? Eu posso amor Quem me leva até você É você É o nosso amor Nosso amor Nosso amor Por desejo de uma guia É o vosso amor É o vosso amor É o vosso amor Tudo fica blue Ai, quanto querer Cabe em meu coração Rádio Mania Sai, sem me dizer Faz que me maga Porque se não mata, fere Especial Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Faz que me maga Que me mata, fere Crescer No ar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis Lugar Quanto o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal Do samurai Mas eu sou tão feliz Que se eu for atrás Vamos na mão, vamos na mão Quanto querer Cabe em meu coração Ai, sem me dizer Traz uma praga Que não mata, fere Ai, sem me dizer Na casa da paixão Na casa da paixão Sai Tu bem quer Mas que não mata, fere Que não mata, fere Crescer No ar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis Lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal Do samurai Mas eu sou tão feliz Dizem que o amor Atrás Mas eu sou tão feliz Dizem que o amor Atrás Dizem que o amor Atrás Vem na palma da mão Palma da mão Tchau 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 Rádio Mania Rádio Mania Especial É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza Cair nos pétalas De estrela Caindo bem devagar Devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo Ser Muito mais eu vejo Você em viver Em viver Por ser exato O amor Não cabe em si Por ser encantado O amor Revela-se Por ser amor Invade Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Muito mais eu vejo Você em viver Me viver Por ser exato Por ser encantado, o amor revela-se Por ser encantado, o amor revela-se Por ser amor, o vagem e o fim Bem Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Radiomania Especial Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito Eu não sei Eu quis esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo O nome da música qual é? Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente O meu amor me faz tão bem Ainda gosto de você Eu não Eu não Ainda gosto de você Eu não Eu não encontro uma saída De você Eu não encontro uma saída De você me libertar Eu não Eu não Eu não encontro uma saída Eu não encontro uma saída Jamais vou conseguir Tirar você Eu não Jamais vou conseguir Tirar você Eu não, eu não, eu não, eu não Radiomania Especial Quando menos se espera, o que dá em nós Uma nessa, a história pro levantar Depois que? É só se arrepender Mania Eu não sei por que o amor faz assim Vem no meio desse clima Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai Quando eu acho que não vai Você vem e sinta um pouco mais perto E me dá um beijinho Tento te esquecer, mas não consigo Se um de nós errou já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer, mas não consigo Se um de nós errou já foi também E eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos E é que eu amo até os seus defeitos Eu sou um beijinhos A vida, o mundo, é tudo, é lindo, é lindo Eu quero te ver pra te contar o meu dia pra você Os meus planos, os meus planos, me dá teu carinho Não, não sei pensar em te perder A vida, o mundo, é tudo, é lindo, é lindo Olha, olha nos meus olhos Tenho um sentimento, uma eternidade Cheia de feitiço, amém, um anjo lindo Felicidade Você nasceu pra mim Que não tem mistério, nosso amor As pétalas de flor, não dá mal, me quer, só bem me quer do coração, amor Tudo era vazio, mas você chegou Com paixão Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais Me perder Pensarei te esquecer Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Eu curto tanto o teu jeito Gosto tanto de você Tudo era vazio, mas você chegou Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais Me perder Pensarei te esquecer Eu sou eu sem fato Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Eu curto tanto o teu jeito Gosto tanto de você Estou aqui pra te dizer que não Me acostumei Viver sem amor Mantenha pra mim Mantenha pra mim Rádio Mania, João Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Era um sonho bom Era um sonho bom Onde você voltou Era você e eu Imaginei Que podia Que podia te amar Rádio Mania Nosso amor Não era fantasia Era pura magia Especial Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia Se entender de verdade Acariciei meu corpo nu Deliciei de norte a sul E me iluminei E fiquei sem jeito Acariciei de gritar te quero Te amo Olha só Sempre alguém me desperta Me desejo mais Mas você é minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim Eu sei Maior que o furacão Mais forte do que imaginei É você É você Que domina sem saber Eu desejo o meu prazer Toda vez que eu faço amor Sei de onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego ao seu bem Eu estou ao seu dispor Eu estou ao seu dispor Seja onde for você Que domina sem saber Meu desejo o meu prazer Eu desejo o meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego ao seu bem Eu estou ao seu dispor A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se vê Ah, 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 ah Eu te amo Te amo Vou de carro Vento que sopra Uh, uh, uh Quero te ver Vontade se foca Te vejo nas vitrinhas Da cidade em Aldor Meu mundo de hoje Aí na trágua Marca de batom No rádio a canção de Mane Ei, ei, ei Mostra a nossa paixão Uh, 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 uh Eu te amo Te amo Te amo Te amo Uma cidade amanhecer O quê? América Em teus parques Em teus parques Para o sonho de voar Uh, 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 uh A felicidade é o bem Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom demais Tudo é bom demais Na cidade amanheceu 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 Na América do Sul Em teus parques Em teus parques Para o sonho de voar De voar A felicidade é o bem Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom demais E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Radiomania Tem tanto amor Pra você Mas você não entendeu Especial Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem me sentir 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 E foi o fim Pra mamãe Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Durou, esse romance, esse amor Cantem agora com o coração, de verdade, é vocês, hein? Mas vou viver, vai Quero mais, quero mais, quero mais E dessa vez É, é Vai E nunca mais Vou errar E nunca mais Vou errar Vou errar com você Quero prazer de amar É tempo de aprender Amor Mais uma vez eu me atrasei Eu sei, perdi a hora Nunca me lembrei Essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos se olharão a primeira vez Amor Perceba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração Deu, eu Eu sei, perdi a hora Não foi à toa Não foi à toa Vamos comemorar Vamos comemorar Essa noite é nossa Abrir teu coração Deu, eu Eu sei, perdi a hora Te amo Demais, demais, demais Não chego tarde Nunca mais Vem, vamos comemorar Que a noite é nossa Que a noite é nossa Abrir teu coração Vinda é uma delícia Mané cheia de malícia Faz qualquer um se apaixonar Especial Faz comigo, ela fica louca Quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge Depois vem me procurar Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Instigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre Ela foge Porque sabe que dá choque Rádio Mania Explode aí, vai! O bolo explodindo Ela aprovou, repetiu Fiz direito, fiz de um jeito Quero ouvir Vamos! Mas ninguém sabe nem, viu Eu sou discreto, com inquieto E quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei naquele jeito Foi demais Rádio Mania, vem! Ela é linda É uma delícia Mané cheia de malícia Faz bom, quero se apaixonar Mas comigo ela fica louca Quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge Depois vem me procurar Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Instigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre Ela foge Porque sabe que dá choque É um simples toque Ela perde Diz aí, vai! O bolo explodindo Ela aprovou, repitiu Fiz dirente Fiz de um jeito Que ela perde mais Mas ninguém sabe nem viu Eu sou discreto Come quieto E quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Pega fogo, sai, sai, sai Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai Pega fogo, sai Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai, sai Mas ninguém sabe nem viu Eu sou discreto Quando é pequeno E quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei naquele gi que foi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ei, que gostoso Pega fogo, sai, sai Pega fogo, sai Peguei naquele gi que foi Demais Foi um barulho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Rádio Mania Assim cê mata o papai, hein Oi Ai, 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 ai Rádio Mania Especial Isso não vai prestar, vem, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá, dança Comigo, macarradinho, vem cá Que você vai gostar, ah vai E sozinho, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Veja minha boca, ok? Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Que boca costosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, vem, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem Vem cá, dança Comigo, macarradinho, vem cá Que você vai gostar, ah vai E sozinho, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar É, ele é minha, ok? Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Que boca costosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou, papai Vou fazer no miudinho Do miudinho Um, dois, três Aqui pode, hein Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai A galera do sacolão aí Um forte abraço, galera Ai, 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 ai Quem gostou, quem gostou aí, Radiomania Vai, barulho com a gente Radiomania Especial Especial Tudo que construímos foi em vão Era lindo, era belo, aquele amor Se acabou Fiz de tudo, fiz de tudo, foi em vão Vai Eu já te quis um dia E depois de tudo, agora quem não quer sou eu Eu já te quis um dia Lá atrás se tirou onde hoje Corre atrás de mim Sei não Não fico esse papo de quem está a arrependir Sempre jora com essa amiga Sei não Fico doida, fechida, ei Ângi Uma mão pra cima, mania, mania E,ê, ei Ô, 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 ô Cãe Ô, 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 ô Eu já te quis um dia E aí Ô, 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 ô Eu já te quis um dia Já te fiz o dia E agora quem não quer sou eu Eu já te fiz o dia E agora quem não quer sou eu Mania Especial Nada vai ser para você de mim Não vou resistir De manhã Eu não aguento mais a dor que está no meu coração Nada Nada vai ser para você de mim Não vou resistir Nada Nada vai ser para você de mim Não vou resistir Eu sei Tudo vai mudar Quando eu te encontrar Meu coração Meu amor O nosso amor sempre Não, 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 não Nada vai ser para você de mim Eu não vou resistir Nada 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 vai ser para você de mim Não vou resistir Não vou resistir Nada Seu jeito Seus costumes Seus defeitos Especial Seus ciúmes Suas caras Pra que mudá-los Não precisa mudar Vou saber fazer Vou saber fazer O seu jogo Saber tudo Do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poema E te cubro de amor Então você adormece Meu coração enlouce Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Vou me adaptar O seu jeito Seus costumes Seus defeitos Seus ciúmes Suas caras Pra que mudá-los Não precisa mudar Vou saber fazer O seu jogo Vou saber tudo Do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poema E te cubro de amor Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Tudo o que passou Não precisa mudar Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Me dá vontade de saber E a gente sempre se esquece E a gente sempre se esquece Sem você Sem você Tá tão vazio E a gente sempre se esquece E a gente sempre se esquece Me dá vontade de saber Me dá vontade de saber Me dá vontade de saber E a gente sempre se esquece E a gente sempre se esquece Rádio Mania Eu odeio quando você sai batendo a porta Sem me esgotar Especial Mas adoro quando sempre se arrepende Volta e pede pra ficar Sempre age por impulso Tem o dom Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Só você me faz Sorrir Eu odeio quando mexe em minhas coisas Fasculhado sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de Te encontrar Mas acorde doido pra Te encontrar Agradecer Eu pensei Eu pensei Que não é você Mas eu sempre sei Já pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu vou voar Eu vou voar Eu pensei Eu vou voar Eu odeio quando mexe em minhas coisas Fasculhado sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho Me coloca pra dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acorde doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito Pra gente viver em paz Já pensei Sem te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais Que você me deixe no futuro Vale o risco eu juro Nunca vi ninguém Assim Até você De mal fome Eu não tenho E você Ai, 제 uma A galera que tá aqui no estúdio O pessoal que tá em casa Vamos aproveitar essa canção e Não dá pra quem a gente ama Vamos dizer Eu te amo, Júncio Ei, meus amores Vamos, Júncio Até você, de mal, faz bem pra mim Uma guerra, uma guerra, uma guerra Uma guerra, uma guerra Pra gente viver em paz Já pensei em te deixar nascer Só que eu te amo de mais E por mais que você me deixou Pra gente viver em paz Pra ninguém queira ser Até você, de mal, faz bem pra mim Até você Pra mim Obrigado, Rádio Mania! Obrigado, galera! Rádio Mania Especial De loca já virou um vício Veja a sua boca mais Sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Eu prometi esse amor É que me satisfaz Por que você não para pra pensar Eu tô te querendo 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 Só um pouco mais Só um pouco mais Eu tô te querendo Eu tô te querendo Eu tô te querendo Bate na palma na mão 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 Muito boa! Rádio Mania Rádio Mania Essa aqui é a Rádio Mania A Mania do Brasil Essa é Vamos simbora Especial Meu amor Eu tive que perder pra voltar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol ou de flor Me contar Guiando a marcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Vem! Palma da mão! Rádio Mania Se você passeia a ver o que nunca cheguei Se você me dei o tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vidas são varridas secas pelo chão Acredito hoje em coisas que me restou Acredito que dias melhores estão por vir Que amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente A gente possa E quem tá feliz na Rádio Mania Solta a voz Canta aí, vem! E sem chegar sem avisando E eu não comigo Você dizendo E quem tá feliz na Rádio Mania E saem mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer E escolhe um dia, amor, sua voz me chama Sempre parece que cheguei a perder Preciso de você Amor, amor, eu tinha que perder a boca Pra sempre foi o mesmo de lembrar Sempre fechado, sem falar de amor Eu só vim contar E a lua, nada, na solidão E você me fez sentir o coração pensar Doer, pergunto, se não voltar Queria te dizer Que eu vendia ser melhor Com você Eu só vim contar Eu sempre fui o mesmo de lembrar 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 E a lua, nadando a solidão Rádio Mania Especial Hora é flor Pra bailar Um mar de sonhos reais Tem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Vossos medos e receios Se resume em paz Se saciar no mel Temos muito mais Se refletir no azul do céu Quando fazemos amor A cura O desejo e a loucura O suor e a fosura Uma límpida mistura De amor De amor Valeu 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 Tchau 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 Meu mundo tem um jeito Todo o seu Rádio Mania, vem! Minas vezes você cresceu O sol que sente o sapato seu No sol seus olhos mudam de cor Demora no banho me fazendo amor Eu sei, sei te fazer sorrir E a TV não te deixar dormir Não quer ver filme de entristecer Não me imagino envelhecer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Vem! Esse medo, agonia Me fez pensar na nossa vida Eu te amo E devia dizer Todo dia, todo dia Baby, meu mundo tem um jeito Todo o seu É, desce, desce, desce O sol que sente o sapato seu No sol seus olhos mudam de cor Demora no banho me fazendo amor Eu sei, sei te fazer sorrir E a TV não te deixar dormir Não quer ver filme de entristecer Não me imagino envelhecer Não me imagino envelhecer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver É, desce, 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 desce O sol que sente o sapato seu No sol seus olhos mudam de cor No sol seus olhos mudam de cor Demora no banho me fazendo amor É, desce, 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 desce O sol seus olhos mudam de cor Eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver Pra viver Rádio Mania Diz que já é tarde E não tem mais jeito Especial Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sem tua metade Eu só me pergunto Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Sem me esconder Na praia de tanto Existe o que eu vou Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reinventar O que não acabou Esse meu amor Eu sempre sei Não pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem fim Mas eu não acerta a decisão Meu coração é tarde Sinto a metade Sinto o imperfeito Tudo tem um jeito Coração, tu sei que a gente pode sorrir Eu sempre vou me contê-lhe Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O melhor que eu não vou Você me fez tocar Eu não vou te amar Jamais Recomeçar Sem me esconder Na praia de tanto Existe o que eu vou Você me fui apaixonado por você Reinventar Reinventar O que não acabou Eu sei que o senhor ainda pode acontecer Eu não vou te amar Recomeçar Se me esconder O que não acabou Eu não vou te amar Você me fui apaixonado por você O que não acabou Eu não vou te amar Eu não vou te amar Eu não vou te amar Pode acontecer Rádio Mania Rádio Mania, vamos nós Especial Ver em você o que mudou E se é preciso mudar Ouvir seu silêncio, o que eu vou Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos, sério Pinto na ilumina Pinto na ilumina Pinto na ilumina Não vou se levar em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Nem só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só te amou Já você vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Enquanto os grãos que chegam aí Será que já chegou a mim? Pior de tudo é ver se errei Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Não vou se levar em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Nem só olhar pra mim 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 Só olhar pra mim Mas eu sei que a gente vai E a gente vai me dar no rão E quando o rosto chega a mim Será que o rosto é bom assim? E onde puder perceber Que você vinha dando sinais E eu... Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Especial Coisas da vida E a gente vai me derramar E a gente vai me dar no nosso quintal Mas veio o vento forte Transformou nossa paixão em temporal Levou tudo que eu tinha E quando é que era a minha Eu pensei que o tempo me curou Mas eu tô aguentando Meu coração tá me cobrando Fico forte pelo fim do nosso ano Meu vai Eu vou falar só pra cá Perder o que me pega e a minha mão Meu coração Meu coração É meu prazer Eu vou levar tudo que eu tinha Tô torcendo por você Depois sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz Como eu não fiz Coisas da verdade Primeiro jogo Quando a gente precisa ganhar Coisas da vida Depois da queda Todo machucado Tem que levantar Coisas da vida Na outra pessoa E ela não Vou responder Coisas da vida A vida separou Eu e você Vai Coisas da vida Olha só Coisas da vida Coisas da vida Meu coração Coisas da vida Mesmo depois de tudo Eu e você Tô torcendo por você Tô torcendo por você E por saber do que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz Como eu não fiz Coisas da vida 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 Especial. É farra, bebida, balada Eu me cansei na sua vida errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim E não, você não vai me convencer Vai, vai E toda hora que vem me falar E você se queixa de mim Então parou Como é que é, vai? Não me merece, chefe de brilho Vai decidir Não me merece, chefe de brilho Vai decidir Se você é feliz sem você Vou voltar pra viver com a mim Vai embora, se eu te encontrar Por aí, vou fingir Como é que é, então? Diz aí, ó! Pode ir, ó, pode! Ei! Isso aí, ó! rar youtube brigas, intrigas Sekretos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim Se a curva não é Minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que o dia só iria fazer mal para o meu coração Seguindo, sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Um dia eu fará, eu queria falar Eu me cansei, nasci uma vida errada Não é mais ver assim, está tudo mal pra mim Então você não vai me convencer E toda hora que eu vim me falar que você Rádio Mania, como é que é? Diz aí, vai Não me merece, esquece de mim Não há decidido, comigo é assim Eu vou sempre aqui, sem você Não há de ver pra mim Vai morar Se eu te encontrar por aí Vem, 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 vem Vai chorar Rádio Mania Especial Gosto mesmo de olhar Gosto de sentir saudade sua Ter amor no seu olhar Ter amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se estiver seguindo o seu caminho É amor no seu olhar Seu olhar Seu olhar O seu olhar É você que eu creio Enquanto me despego Pode, 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 pode Seu, pode, pode, pode Seu, pode, pode, pode Seu, pode, 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 Me não vai viver então contigo Vê amor no seu olhar 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 É você que eu vejo Em tudo que desejo No horizonte, na estrela, nas ondas do mar Ouro e peço pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa glória virou compromisso Que só esse paraíso vai testemunhar Chora, nota, do que Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Ouro e peço pra nada ser capaz de separar Vem amor no seu olhar Vem amor no seu olhar A tristividade existe em frente A vida que eu te vi Vem amor no seu olhar Vem amor no seu olhar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Ouro e peço pra nada ser capaz de separar Vem amor no seu olhar Vem amor no seu olhar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Ouro e peço pra nada ser capaz de separar Vem amor no seu olhar Não é fogo de palha Você vai jogar a toalha Pedindo pra eu parar Você não tem noção do quanto eu te desejo Sinto o gosto do teu beijo só de te olhar Rádio mania Chega que eu fico arrepiado Quando eu paro do meu lado Dá vontade de te agarrar Em especial Se tá achando que é história Tenta a sorte pra dormir Você não vai se arrepender Eu caranto já faz super bom Que eu tô querendo você Deixa eu te enlouquecer Preciso te sentir Você vai delirar Tô falando sério não E se você pagar pra ver Vai se surpreender Não vai se conformar De ter perdido todo esse tempo Faço uma voz com você Caramba já te pego, te enlouquecer Você vai mirar Você vai chamar, vai se apaixonar Pode me chamar, descomercer Vou fazer o meu dia, tá? É assim ó Então vem Eu vou te escrever Acho bom me preparar, meu bem Eu vou te escrever Chega de conversa E vem que vem Chega eu fico arrepiado Quando eu paro do meu lado Dá vontade de te agarrar Se tá achando que é história Tenta a sorte pra dormir Você não vai se arrepender Eu caranto já faz super bom Que eu tô querendo você Deixa eu te enlouquecer Preciso te sentir Você vai delirar Tô falando sério não E se você pagar pra ver Vai se surpreender Não vai se conformar De ter perdido todo esse tempo Faço uma voz com você Eu quero ver Eu quero ver se quer Você vai delirar Você vai chamar, vai se apaixonar Pode me chamar, descomercer Pois quer do meu amor E o melhor do experimentar Cara, se eu te perco Te perco Você vai Você vai Você vai Pode me chamar Coração Pois quer do meu amor E todo mundo Vem beijando assim Eu vou te pegar Aquele jeito De novo Aquele jeito Mas vão me preparar Meu bem Eu vou te pegar Aquele jeito De novo Aquele jeito Chega de conversa E vem 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 Pode me chamar, descomercer Pois quer do meu amor Vem Vem Eu vou te pegar Aquele jeito Aquele jeito Acho bom me preparar, meu bem Que eu gosto de pegar daquele jeito Tudo daquele jeito Chega de conversa e vem que vem Rádio Mania Se via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Especial Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra lutar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Tentei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de mesma solidão Outra vez sentido essa alegria Meu amor Meu amor Rádio Mania Rádio Mania Especial Tô precisando de mais nesse abraço Tô precisando juntar meus pedaços Vou te contar com detalhes Porque eu ando triste Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando pro fim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama Minhas palavras estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar Que no passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando pro fim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama Rádio Maria! Minhas palavras estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar Que no passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor E as balanças são prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Faça eu me apaixonar Faça eu me apaixonar No passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Rádio Mania Quanto mais eu me escondo de você Você tá sempre aparecendo Rádio Mania Quanto mais eu tento te esquecer Eu tô sempre te revivendo Especial Quanto mais eu tento me enganar com outro alguém É teu nome que eu chamo Até quando temos que viver assim Se no fundo achamos que não é o fim Tua boca diz que não Mas os teus olhos dizem sim Fala pras tuas amigas que não dá Mas toca no meu nome sem querer tocar Essa insistência não é coincidência Só tá fingindo me evitar Eu sei que chora em seu quarto Olhando os retratos E quando chega a noite é bem Vai no lugar Se estão acompanhados Se estão sonhando Por que não toma coragem E fala a verdade Que o seu amor sempre foi eu A gente se abraça e se beija E finge que não vai acontecer Até quando temos que viver assim Se no fundo achamos que não é o fim Tua boca diz que não Mas os teus olhos dizem sim Fala pras tuas amigas que não dá Mas toca no meu nome sem querer tocar Essa insistência não é coincidência Só tá fingindo me evitar Eu sei que chora em seu quarto E quando chega a noite é bem pior E vai nos lugares que eu ando Sempre me encheando Se estão acompanhados Se estou só Por que não toma coragem E fala a verdade Que o seu mundo sempre foi eu A gente se abraça A gente se abraça e se beija E finge que não vai acontecer Eu sei que chora E quando chega a noite é bem pior Vai nos lugares que eu ando Sempre me encheando Se estou acompanhados Se estou só Porque não toma coragem E fala a verdade Que o seu mundo sempre foi eu A gente se abraça e se beija E finge que não Aconteceu Aconteceu Rádio Mania Em algum momento Sei que essa canção vai tocar E quando tocar Vai perceber que na verdade Fiz só pra você escutar Eu vivo ao alguém Tô sem ninguém Mas eu duvido Que não vá se lembrar Do nosso amor E eu Nem sei de você Sem te esquecer Dá um sinal Que eu vou lá e te buscar Desenlouquecer Desentopecer Desembaraçar Teu coração devagar Tantos sonhos Tantos beijos Tantos fieles Tô no mesmo lugar Duvido que não vá se lembrar Tantas loucuras Tão desejo Que meu jeito De te impressionar Todo mundo aqui Fazendo assim Vem 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 Em algum momento Sei que essa canção Vai tocar E quando tocar Vai perceber que na verdade Fiz só pra você escutar Eu vivo ao alguém Não sei ninguém Mas eu duvido Que não vá se lembrar Do nosso amor E eu Nem sei de você Sem te esquecer Dá um sinal Que eu vou lá e te buscar Desenlouquecer Desentopecer Desembaraçar Teu coração devagar Tantos sonhos Tantos beijos Tantos beijos Tão no mesmo lugar Duvido que não vá se lembrar Tras loucuras Do desejo Do meu jeito De te impressionar Todo mundo aqui Que eu vou lá e te buscar Desenlouquecer 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 Teu coração devagar Tantos sonhos Tantos beijos Tantos sonhos 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 Rádio Mania Especial É louco, eu quero a paz de viver solto Pode ser que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não, dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer com você de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Seu muito pra mim é louco Eu quero a paz de viver solto Pode ser que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não, dessa vez E a galera vem na palma da mão Vem na palma da mão E como eu não sou bobo Aqui na Rádio Mania a gente tem que sambar no minutinho Seu muito pra mim é louco Eu quero a paz de viver solto Pode ser que sou louco Sou não, não, não Eu me cansei de ser seu avião Rádio Mania, vem com a gente assim, ó E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Façam muito barulho, Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Especial Eu, eu quero você Pra sentir tamanha emoção Só amor poderá dar o fim Da tristeza do medo Coração, aí vem pra ficar E a porta está aberta, meu bem A desejo demais da paixão Jamais vou me esquecer Eu sei, eu sei, eu sei Te desejo, te quero e te amo E eu sou o que é pra valer Cada paz em meu interior Tem amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero e te amo E eu sou o que é pra valer Cada paz em meu interior Tem amor para lhe oferecer E eu sou o que é pra valer A desejo, te amo Uma nuvem me falou Que ia chover Toda de saudade Imagine você Eu vou achar do modo, vem Essa loucura E ela me falou assim Para eu acreditar demais Nesse saio eu quero acreditar Amor, amor, amor Dormito, não tem mais ser Quando amor é sério Dormito, não tem mais ser Nasce pra nos desenvolver Amar, fazer sério Quando o amor é sério Enfim o anjo do céu Nasce pra nos desenvolver Obrigado Maria, obrigado a vocês Beijo no coração, fiquem com Deus Até na próxima Rádio Mania Beijo gente brigando Rádio Mania